Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Fox 1.08 Lava das Flex Veículo do ano de 2008, completinho Pneus novos O aro é 14, porque o pneu 175-65 Carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva Eu vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros e travas elétricas Banco do motorista com ajuste de altura O veículo tá bem novinho, tá muito bem conservado mesmo Direção hidráulica Seu painel Air quente, air condicionado CD player com MP3 com entrada auxiliar e USB pra pendrive Câmbio de 5 velocidades Veículo ideal pra você que tá buscando um veículo que ofereça economia Uma excelente relação em custo-benefício Um veículo econômico pro dia-a-dia, mas mesmo assim que não abra mão do conforto da direção hidráulica E do ar condicionado Com certeza o Fox vai te atender muito bem O Fox também possui dois encostos de cabeça nos bancos traseiros Como eu disse, os pneus estão novos Veículo tá bem bonito mesmo Veículo tá bem bonito mesmo Versão E nosso site é o www.vocêdecarro.com Que tal conhecer o Direct? Essa nova modalidade de compra, de venda Onde você consegue extrair o máximo de retorno na hora de vender seu veículo? É só assistir o vídeo O link tá aparecendo na parte de cima da tela E quer acompanhar as novidades da nossa loja? É só se inscrever no nosso canal O link tá na parte de baixo da tela É só clicar em se inscrever E essa é classificar os Negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja